Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinar? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra casa. Se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, esse vídeo aqui eu vou mostrar hoje pra vocês. Como vocês viram aí na descrição do vídeo, é fazendo kibe, é muito facinho. Esse vídeo eu gravei lá no Espírito Santo, eu fiquei de postar pra vocês lá. Só que, infelizmente, eu acabei esquecendo, fiz outras coisas lá, postei outros vídeos e acabei deixando sem postar ele. Mas como a receita já tá gravada aqui, eu só vim dar a introdução e finalizar pra vocês. Espero muito que vocês gostem dessa receitinha. Eu postei, gente, eu vou postar esse vídeo pra vocês, porque essa receita é muito simples, muito fácil. E esse kibe a gente fez ele assado. Ficou maravilhoso, porque não ficou gorduroso. Ficou super saudável. Foi a primeira vez que eu fiz o kibe. Meu pai pediu pra fazer e aí ele foi lá, comprou a farinha de kibe, comprou os ingredientes e a gente resolveu fazer e ficou muito gostoso. Então, quis postar aqui e compartilhar pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, bora lá acompanhar a receita. Bora! Bom, meus amores, pra iniciar a nossa receita, vou começar aqui colocando esse tempero. Pode ser um sazon, qualquer tempero que você quiser pra carne. Eu fervi, gente, 750 ml de água, tá? Depois que ferveu, eu coloquei aqui e dissolvi o nosso tempero. E aí o tempero, você vai colocar o tempero a gosto. Se é caldo quinoa, é tempero pronto, aí você decide, tá? Vou dissolver aqui o tempero na água. E aí, em seguida, eu vou colocar 500 gramas de farinha de kibe. Vou colocar toda essa farinha aqui e vou mexer, tá? Vou mexer e depois que a gente mexer, eu vou colocar pra hidratar. Essa farinha, ela vai hidratar mais ou menos por uns 30 minutinhos, tá? E aí você pode pôr uma tampa ou cobrir com um pano mesmo. De início, esse vai ser o processo, tá bom? Aí coloca um pano, deixa descansar por uns 30 minutos. Em seguida, gente, assim que descansar esse nosso kibe, passou 30 minutos, você vai perceber que a nossa farinha vai estar bem úmida. E aquela água, ela meio que desaparece. Aí a nossa farinha, vocês podem ver, tá bem úmida. Tá temperada com caldo de carne de galinha, de caldo de carne, desculpa. E o temperinho pronto que eu já fiz. Foi só isso que eu coloquei na água e a farinha de kibe. Vamos colocar agora um ovo inteiro. Eu piquei uma cebola inteira. E uma partezinha vermelhinha que vocês viram aí foi pimenta. Que não é muito forte, tá? Mas aí você é que decide se você vai querer pôr ou não. E hortelã, tá gente? Hortelã dá toda uma diferença, dá todo um sabor pro nosso kibe, tá? Minha mãe tirou esses hortelãs do pé que ela tem aqui. E aí eu piquei, lavei direitinho, piquei e coloquei aqui. E você vai usar 500 gramas de carne moída. Gente, dá bastante kibe, bastante kibe mesmo. Dá pra você fazer em duas remessas. Como vocês viram aí, eu separei um pouco na vasilhinha branca do lado. Pra poder me ajudar a mexer. E aí conforme eu vou mexendo e misturando essa carne, eu vou acrescentando a outra que tá na vasilhinha branca que eu deixei aí do lado. Porque dá bastante, gente. Dá mais ou menos um quilo de carne misturando a farinha. Dá mais ou menos um quilo, tá? E aí você vai colocar aqui o tempero que você quiser. Tempero pronto, aqueles temperos de saquinho, curry. Qualquer outro tempero você pode misturar aqui se você quiser, tá? Eu pedi minha irmã pra mexer com a mão, gente, porque eu tô com as unhas grandes. Aquelas unhas que eu coloquei. Então, pedi minha irmã aqui pra poder mexer. Ela lavou a mão, tudo certinho. A gente não usou luva porque não tem. Mas a gente faz tudo aqui limpinho, tá? E aí ela mexeu. E agora, gente, ela vai montar. Ela vai montar em formato de kibe mesmo. Você escolhe se você quer em formato de kibe ou se você quer em bolinha. Isso aí é a opção de vocês. Vocês que decidem a forma que vocês vão fazer. Esse kibe, gente, ele vai ser assado. A gente não vai fritar, tá bom? A gente prefere assado porque é menos gorduroso, não vai óleo. Então, esse kibe, ele é ótimo pra fazer assado. Como eu disse pra vocês, é muito fácil. Vocês estão vendo aí, gente, que é muito fácil. Aí você só vai enrolando, vai colocar numa forma. Você pode untar a forma se você quiser. No meu caso, eu não untei e também não grudou, gente. E o resultado final foi esse, olha. Como vocês estão vendo. Ficou bem sequinho, ficou bem crocante e bem temperado, gente. Ficou muito gostoso. Eu indico vocês fazerem aí. E se vocês fizerem, deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Tá bom? Combinado? Como vocês podem ver, ó. Ficou bem sequinho e deu bastante, gente. Isso é porque a gente ainda separou um pouco daquela farinha já temperada e montada pra depois. Porque senão ia ficar muita coisa. E aí a minha irmã tá fazendo aqui um molhinho, que é ketchup com maionese. Uma maionese bem facinho, gente. Pra gente passar, né? No nosso quibe. E fica uma delícia também com esse molhinho. Ou se você souber fazer outro molho, melhor ainda, gente. Mas fica bem gostoso fazer um molhinho assim pra acompanhar. E aí, gente? Gostaram da receitinha? Vocês viram como é bem facinho, gente? Tô falando, gente. É muito fácil. Isso compensa fazer. O ingrediente não é muito caro. Não leva muita coisa. É mais coisas que você já tem em casa. A única coisa que você precisa comprar é a farinha do quibe e a carne moída, caso você não tenha. Mas tempero, essas coisas, é bem facinho. O ovo, normalmente a gente tem em casa. Então é muito facinho. Eu não podia deixar de postar aqui pra vocês esse vídeo bem facinho. Ensinando a fazer esse quibe. Vou fazer aqui em casa de novo. Vou comprar os ingredientes. Vou fazer aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Não vai embora antes de deixar sua curtidinha. Se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Vou deixar meu Instagram também passando aqui na tela pra casa. Se você não me segue, me siga lá que eu sempre sou por lá. Beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.